Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês Uma aquisição que eu peguei aí, praticamente me dei aí de presente Tava querendo muito aí, como vocês viram, o Nintendo Switch Que pense num console que eu tô curtindo pra caramba, velho, pra caramba mesmo Esse Nintendo Switch, eu coloquei até um gripezinho aqui, que é pra não estragar aqui as borrachinhas Coloquei uma película, eu vou mostrar aí, depois eu vou estar postando aí um vídeo aí Do kit de proteção que eu peguei pra ele também Vou estar mostrando aí num vídeo posterior Mas vou estar mostrando aí pra vocês Peguei aqui o meu Nintendo Switch Eu peguei ele já com um carregador aqui, com um grip que carrega os controles Eu uso mais ele do que o grip que veio com ele É só botar o cabinho USB aqui e você carrega aí o controle de boa Tá aqui a caixa do aparelho, como vocês estão vendo aí A caixa aí do meu Nintendo Switch Peguei ele na caixa Novinho, novinho Vem aí, eu já tirei tudo, como você pode ver As embalagens todinhas, o dock tá ali no rack Ele veio com o dock, isso aqui é o grip que veio nele, né Como eu falei, eu uso mais o O outro que carrega os Joy-Con Viu aqui, aqui é panflete, né Que vem nele, é um manualzinho aqui do Nintendo Switch Isso aqui é a nota Da compra, na verdade eu não peguei ele Assim, ele tá novo Mas Peguei ele aí com um amigo meu Tá aqui, ó A compra que ele fez, ó A compra que ele fez do Nintendo Switch Com ano de garantia Tá aí a notinha do aparelho Isso aqui é o cabo USB, né Que é pra poder carregar o Joy-Con com esse gripzinho aqui Que carrega, né E ele vem com a fonte também Que tá ali no dock, né Eu já deixei ela ali No esquema já Pra quando eu for jogar Colocar aí E Eu peguei ele aí Com esses dois jogos Com Zelda Breath of the Wild Eu já terminei esse jogo no Nintendo Wii Eu tenho ele pra Nintendo Wii Né Tô jogando ele no Switch Esse jogo é muito viciante Eu achava que eu nem ia jogar esse jogo novamente Mas quando eu coloquei ele no Switch Que comecei a jogar Aí foi Né Não consegui parar E tô jogando ele de novo E peguei ele com o Bomberman O Super Bomberman R, né Do Nintendo Switch É muito divertido esse jogo Principalmente você jogar com Com a galera, né Eu jogo muito com meus filhos Tá aqui, ó Super Bomberman do Nintendo Switch Peguei ele aí Com esses dois jogos aí E assim O que é que eu tô achando no aparelho? Eu tô achando o aparelho fantástico Tô viciado pra caramba Tô jogando mais nele Do que no No Playstation 4 E no Xbox One E por que eu tô jogando mais nele? Porque eu peguei agora há pouco, né Então eu tô aproveitando bastante Tô jogando o Zelda aí O Bomberman Tô querendo pegar alguns outros jogos Mas Infinimente O preço É muito caro Né O preço dos jogos do Nintendo Switch É muito caro Chega a ser Duzentos O mais baratinho que eu vi Foi em torno de Cento e pouco reais É mais fácil Eu comprar aí Jogo usado aí Da galera que queira se desfazer Com preço legal Mesmo assim A galera Pede um preço Um pouco elevado E Vamos nessa, né Se vocês verem aí Promoção de jogos De Nintendo Switch Dá um toque aí Deixa aí no comentário, né E Se der Se eu tiver condições Eu vou tá aí Adquirindo Eu tô querendo pegar muito Mario Odyssey Pra poder jogar ele Falo muito bem desse jogo Eu tô querendo jogar Tô curtindo pra caramba O Nintendo Switch E eu acho Eu acho que a ideia De juntar aí Um videogame portátil Eu vou até ligar ele aqui A ideia de juntar aí Um videogame portátil Com Um Console de mesa Funcionou bastante Eu curto bastante Jogar ele Tanto como portátil Como console de mesa Vou botar até aqui O Zelda O Zelda já tá aí Já no esquema aí Na parada A portabilidade É fantástica Gostei pra caramba Tô me divertindo muito E se tiver dicas de jogos Aí do Nintendo Switch Deixa aí no comentário É isso aí galera Acabou essa bosta Joga um pouquinho, né